Esse daqui? Essa daqui não tá tão verde não, ó. O teatro daqui pra frente ficou cheinho, cobrindo o cano lá e a barca ficou ruim de novo. Só botou daqui pra cá? A madeira. Ah, só puxa e deixa ela... ela vai sozinha depois. ...must admit I was relieved, cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware, this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. ...must admit that it's a flash in the pan. ...must admit that it's a flash in the pan. Olha Muita roda Mais ele é manso? É o meu O outro que eu vim aqui é maior que esse Love you Hum É o meu O outro que eu vim aqui é maior que esse Love you A Divalda tá tirando leite ainda pra vender? Passou? A Cinhó Nano Já Este é o bairro Lá Rora Coa Poe Gente